Ahn, ahn, de Fidelis, já vem bem You're doing okay? Papatino Hey o bitch, hey o bitch, tento armado Banda pra baixo, bunda pra ban Banda pro alto, bunda pro ar É um feitice, é feitice, tá no babato Desce do salto, desce do sã Banda pra baixo, bunda pra lá Hey o bitch, hey o man Eu tô armado, bunda pra baixo, bunda pra ban Banda pro alto, bunda pro ar É um feitice, é um feitice, tá no babato Desce do salto, desce do sã E bunda pra baixo, ahn Hey papato, é o seguinte, ahn Pediram pra dar um recado Falaram que cê tá trabalhando demais Convocando pra conversar no quarto, ahn Só que cê sabe como é Rio de Janeiro tem vara perigosa Plota um colete e respira bem fundo Pra não duvidar cê já usa a pistola Hey o bitch, hey o man Cê gosta muito, né? Mas olha aqui pra trás, tá bem gostoso, né? E alto e fidelis tá fio, sabe como é Preto rico e lindo, ahn, cheio de mulher E só imagina se a gente juntasse vários favelados só numa mansão De geral embrasado umas mina maluca sarrando hinoide pistola na mão Só boto na porta pra barra penetra que gosta de treta e celular na mão Não quero um flash avisa geral que isso aqui é um assalto e eu sou o vilão Hey o bitch, eu tô armado Bunda pra baixo, bunda pra baixo Bunda pro alto, ahn, 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 ahn Não cabe na TV e curte funk e tambuzão Ela gosta de preto rico Se o papá tomando em 5 beat Eu com certeza fico Essa garota é maluca Cabece mesmo, trave e gira Vive sempre nesse pique Eu vou te chamar de Shakira Vai, roça, roça, roça Marna é gênio da Aladdin Realiza e tem surpresa com três pedido do pin Primeiro nós faz na cama O segundo que traga a mega O terceiro nós só resolve se junto tiver a nita Hey o bitch, eu tô armado Bunda pra baixo, bunda pra baixo Bunda pro alto, bunda pro ar É um feitiço, é um feitiço Fico pra pato, desce do salto E bunda pra baixo Hey o bitch, eu tô armado Bunda pra baixo, bunda pra baixo Bunda pro alto, bunda pro ar É um feitiço, é um feitiço Fico pra pato, desce do salto E bunda pra baixo Chegou a patroa Não desço do salto Eles tão tudo me querendo Um bandude interessado Rebolo toda solta Com beats no papato Já tô sem sentimento Tipo jogador nato Call me, I need a diva worldwide bitch Aqui de cima cês não vão tocar em mim Poderosa Empresária Eu sou foda Milionária Plata do Du 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 Tino